Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, eu sou professor de inglês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que esperar na prova de inglês no Enem. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal e clique nesse sininho aí, pra você ficar ligado em todas as atualizações. Vai lá? Então galera, a gente tá conversando um pouquinho nessa aula de hoje sobre o que esperar da prova do Enem. Primeira coisa que você precisa saber, quantidade de questões de inglês. Como eu falei já em outros vídeos, a prova de inglês do Enem tá dentro da prova de linguagens, tá bom? E a gente trabalha ali com cinco questões. Habitualmente são as cinco primeiras questões. Portanto, pode esperar que não vai ter muita coisa além disso não, tá bom? Cinco questões. Textos geralmente curtos, tá? E em seguida eu vou descrever pra vocês quais são os formatos de texto que a gente deve encontrar na prova do Enem. Uma forma de questão que é praticamente certa que vai aparecer na prova do Enem de inglês é uma questão que envolva cartoon ou charge. Eu trouxe um exemplo pra vocês. Eu não quero muito me apegar ao exemplo, porque em uma outra oportunidade eu vou resolver pra vocês questões do modelo de charge de cartoon. Eu só queria deixar claro pra vocês o que a gente deve encontrar nessas questões de charge e cartoon. Via de regra, trata-se de uma crítica social. O cartoon ou a charge, ele faz uma crítica social de um formato mais lúdico, mais humorado. E você precisa encontrar algum sentido nele. O que a gente tem aqui é uma conversa onde um adolescente fala pro outro a seguinte frase. When I was five, everybody told me to be a big boy. Quando eu tinha cinco anos, todo mundo me falou pra ser um grande garoto. Quando eu tinha dez, eles me falaram que eu devia ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora, eles me dizem que eu preciso começar a agir como se eu fosse um adulto. At this rate, I'll be eligible for social security before I graduate from high school. Nessa toada, nesse ritmo que tá indo as coisas, eu estarei pronto para a seguridade social, que seria uma forma de aposentadoria, tá? Antes mesmo que eu me forme no ensino médio. Quando a gente trabalha com charge, com cartoon, a gente precisa conseguir associar aquilo que você tem de verbal e o que você tem de visual, levando em consideração que ela tá fazendo uma crítica. Aqui, esse garoto aqui, ele faz uma crítica ao que a sociedade espera dele. A necessidade que ele tem de um amadurecimento muito rápido, muito precoce, tá bom? Então essa é a crítica que ele traz. Portanto, o que eu posso te assegurar vai aparecer na prova do Enem, é um cartunzinho ou uma charge, beleza? Outro formato de questão que tem sido recorrente nas provas do Enem são textos com linguagem poética. Nessa ideia aqui, você pode esperar uma música, um poema, uma poesia, tá? Lembrando que a análise aqui precisa ser uma análise um pouco mais abstrata. Você não vai se prender a tantas coisas concretas. Você vai procurar analisar isso daqui de um ponto de vista mais subjetivo. Eu trouxe um exemplo pra vocês. E o que eu queria, na verdade, deixar evidente é o comando da questão. A poetisa Kamala Das, com muitos escritos indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela. Aí você teria as alternativas pra completar. Importante é você tentar entender qual que é a ideia que a poetisa, ou que o autor dessa música, desse poema, enfim, quis transparecer. Lembrando que a gente sempre vai buscar alguma coisa que seja o que? Mais subjetiva. Tudo bem? O terceiro formato de questão que eu trouxe pra vocês, que também, por vezes, aparece na prova do Enem, não é uma regra como, por exemplo, a Charge e o Cartoon, são questões de infográfico. Infográficos são gráficos informativos onde você deve associar sempre referências numéricas, linguagem visual e a linguagem verbal. Na minha opinião, essas são as questões mais simples do Enem. Por quê? Porque você pode simplesmente ir direto no comando da questão, fazendo a leitura das assertivas, e aí procurar aqueles dados numéricos que ele colocou no item, lá no infográfico. Tá bom? Então, só lembra, é necessário você fazer uma associação entre números, imagem e linguagem verbal. Bacana? Então, galera, essa aqui não falha. Textos. Textos onde eles vão falar sobre questões relacionadas ao nosso cotidiano. Tá bom? Esses textos é fundamental a compreensão do vocabulário. Lembra? Eu citei, inclusive, em uma aula anterior, a importância do vocabulário e como que a gente deve fazer pra adquiri-lo. Então, a expectativa desse tipo de texto é que ele trate de um assunto que é corriqueiro na nossa vida, que acontece via de regra. Olha o que ele colocou aqui. O uso de celulares em locais públicos tem sido uma prática corrente. Está no comando da questão. Você concorda comigo que essa é uma situação corriqueira? Todos os lugares que você vai, as pessoas deixaram de conversar umas com as outras e elas estão, habitualmente, ligadas ao seu telefone, conectadas ou em redes sociais ou em aplicativo de conversa, enfim. Seja lá o que for, essa é uma prática comum. É uma tendência dos nossos dias atuais. Nos textos da prova de inglês do Enem, ele há de abordar situações como essas. Fique muito ligado, portanto, no comando da questão e também no vocabulário. Beleza? Por último, o formato da questão, que também é comum na prova do Enem, são textos ilustrativos. Geralmente, trata-se de peças publicitárias, cartazes que tratem de uma campanha ou a intenção de vender alguma coisa. Primeiro, nessas campanhas ou nesses textos publicitários, a gente percebe o predomínio de um tempo verbal específico, que é o imperativo. Em textos ilustrativos, é fundamental que você consiga correlacionar o que você tem de imagem, portanto, a linguagem não verbal, a linguagem visual, e o que você tem de texto mesmo, que seria a linguagem escrita, tá? Lembra que o comando da questão continua sendo de fundamental importância para que a gente encontre a assertiva que está correta. Bacana? Associando sempre texto e imagem. No modelo que eu trouxe para vocês, eu coloquei assim, Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Observa aqui que ele colocou Take your car. Trata-se do formato imperativo. Alternativo, leve o seu carro. Aqui, seria importante também a gente relacionar isso daqui com a imagem. Ele falou sobre a troca de óleo, e observa que eu tenho lá na imagem um parafuso solto, tá bom? E o óleo esparramado ali no chão. Ele está falando para você o seguinte, leve o seu carro em qualquer lugar para a troca de óleo, e você pode se arrepender lá adiante na estrada. Ou seja, se você fizer isso em qualquer lugar, pode ser que dê errado. Aí ele vem com o comando da questão. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais. Eu só quis trazer isso daqui para enfatizar a ideia que eu te falei. Em textos ilustrativos, a gente precisa considerar recursos verbais e recursos visuais. Beleza? Então, galera, o que vocês acharam? Gostaram da aula de hoje? Façam assim, deixem sua sugestão sobre qual assunto você quer que eu aborde para o Enem. Siga a gente nas nossas redes sociais e acesse os links na descrição. Se tiver dúvida, já sabe, né? Deixa aqui que eu venho para te responder. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A gente se vê, hein? Música 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 Legenda Adriana Zanotto